É a nova geração. Gostei, papai. Guarde no canal, dá seu like. Vamos lá. Gostei, papai. Gostei, papai. Gostei. Aqui ó, Chaka! Aê! 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 Não vai pra aí não, Chaka! Pera aí! Vamos por isso! Vamos por isso! Vem. Ai, só o lado da! Vem. Vem! Vem. Vem! Vem,aa! Pega Mbaine. Pega fechada! Vem! Chegou a voz! O que é isso? 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 O que é isso?